Hoje, nós vamos te mostrar como fazer o brinquedo reciclável de vai e vem. Então pessoal, para fazer o vai e vem, vamos precisar de uma corda resistente, duas garrafas PET, fita isolante, EVA, uma tesoura e isqueiro. Primeiro passo, cortar as duas garrafas no meio. O segundo passo é passar a corda de varal entre as duas garrafas. E o terceiro passo é juntar as duas garrafas com uma fita. O quarto passo é queimar a ponta para não desfiar. O quinto passo é você cortar a parte de baixo da garrafa, a que sobrou, e fazer um circulozinho e dobrá-la. O sexto passo é enrolar a folha de EVA no segurador. O sétimo passo é você passar a fita em volta para não soltar. Por último, nós vamos enfeitar a garrafa. Nós enrolamos o EVA em volta da garrafa e passamos a fita isolante por cima. Agora você pode brincar como você quiser com o seu vai e vem. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e dá uma olhada nessa playlist de oficinas e tutoriais. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!